Olá, torcedor do mais querido, ABC Futebol Clube tem mais dois reforços confirmados já para a sequência da temporada. Mais dois jogadores contratados pelo ABC para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Estamos falando de um lateral esquerdo e também de um centroavante, meus amigos. Finalmente, abemos camisa 9 no ABC Futebol Clube para a sequência da Série C do Campeonato Brasileiro. Esses dois jogadores já desembarcaram em Natal, já estão por aqui treinando com o elenco do mais querido. A gente vai trazer as informações sobre essas duas novas peças do nosso elenco logo depois da vinheta. Muito bem, meus amigos. Antes de mais nada, pedi para você deixar o seu like, deixa o seu joinha aí, não custa absolutamente nada. Como é notícia boa, como é notícia de contratação e principalmente notícia de chegada de camisa 9 de centroavante. Quero que muita gente tanto pedia. Eu quero que nesse vídeo aqui a gente tenha pelo menos 700 likes. É uma meta ousada, viu? Eu admito que a meta é ousada, mas eu tenho certeza que a gente consegue, tá? O vídeo é bom, a notícia é boa. Centroavante chegando no mais querido. Então, por favor, deixa o seu joinha. 700 likes é a nossa meta para esse vídeo aqui de hoje, nesse feriado do trabalhador, dia 1º de maio de 2024, beleza? Dois jogadores estão contratados pelo mais querido, um já anunciado oficialmente, o outro ainda pendente de detalhes para ser confirmado também de maneira oficial pela equipe do ABC. Estamos falando do lateral esquerdo, Lucas Sampaio, 29 anos de idade, estava no River do Piauí, onde veio o técnico Roberto Fonseca, e trabalhou também com o Roberto Fonseca no primeiro clube nessa temporada, que foi o São Bento, né? Foi a primeira indicação do Roberto Fonseca, sim, que acertou com o ABC, com a contratação do Lucas Sampaio. Falamos do nome dele no Giro Alvinegro de ontem, se eu não me engano, né? E hoje tivemos a confirmação de que ele foi contratado pelo mais querido. Inclusive, já está em Natal, já está integrado ao elenco do mais querido. Lucas Sampaio, tá? É a primeira contratação. A segunda é o centroavante Jenison. Jenison, de 33 anos de idade, estava no Novo Horizontino de São Paulo, onde jogou o Campeonato Paulista desse ano. Um jogador muito rodado aí por equipes de Série B, de Série A, de Campeonato Brasileiro. Também está contratado esse, já oficializado, inclusive, pelo ABC Futebol Clube, através das redes sociais oficiais do clube, tá? Vamos, então, passar pela ficha desses jogadores, como já é de costume aqui no canal do RF. Começando pela contratação do Jenison, né? Já oficializado pela diretoria do mais querido Jenison, de Jesus Brito e Brito, Natural de Diadema, em São Paulo, tem 33 anos de idade, 1,83, 79 quilos. Olha só, estava no Grêmio Novo Horizontino, onde jogou o Campeonato Paulista desse ano, fez 10 jogos e 3 gols, além de ter contribuído com assistência. Para quem tem memória boa, né, e gosta de assistir futebol, vai lembrar que esses 3 gols marcados pelo Jenison aí, foi um hat-trick, né? Foi um mesmo jogo, ele marcou 3 gols, foi justamente contra o Corinthians, lá na Neoquímica Arena, na casa do Corinthians, né? O Novo Horizontino conseguiu um bom resultado contra o Corinthians lá na Neoquímica, e o Jenison marcou 3 gols naquela partida, foi basicamente os gols que ele fez com a camisa do Novo Horizontino nesse Campeonato Paulista, né? Estava, né, depois que começou a Série B do Campeonato Brasileiro, com pouco espaço lá no elenco da equipe paulista, por isso, foi oferecido a BC, a BC foi atrás também do atleta, e se chegou a esse acordo. Então, o Jenison está contratado, já oficializado pela diretoria do ABC. Passagem também pelo Guarani em 2023, também no ano de 2022, Cuiabá no ano de 2021 e também em 2022, e é uma passagem também pelo time do Paraná Clube lá em 2019, onde fez 47 jogos e 17 gols em 2019 com a camisa do Paraná Clube. É um jogador que está acostumado, inegavelmente, a disputar as principais divisões aqui do futebol brasileiro. Acredito que foi uma contratação muito boa do ABC, uma contratação, assim, bem interessante mesmo, um jogador que, para o nível da Série C do Campeonato Brasileiro, é elevado, né? Agora, é claro que nada garante que ele vai chegar aqui e vai fazer o que a gente espera dele, que é gols, né? Todo mundo acredita que isso vai acontecer, mas não é garantido, não existe garantia do futebol. Vamos torcer, então, para que o Jenison consiga ter uma boa passagem aqui pelo ABC, e seja esse homem gol que a gente está esperando, né? Ele tem essa característica, é centroavante, pode sim, muito bem. Vem, foi contratado para isso, né? Para assumir essa lacuna que a gente tem aí como camisa 9 do time mais querido, tá bom? Vamos confirmar agora, então, também, aliás, ver a ficha do Lucas Sampaio, que é o lateral esquerdo, também contratado pelo mais querido, olha só. Lucas Moreira Sampaio Justino, na tela para você, natural do Rio de Janeiro, é defensor lateral esquerdo, 1,80 de altura, 79 quilos também, né? Estava no São Bento de Sorocaba nessa temporada, jogando o Paulistão Série A2, fez 17 jogos pela equipe do São Bento, comandada pelo Roberto Fonseca. Aí o Roberto Fonseca terminou A2, o Paulista, ele foi para o River, né? Levou o Lucas Sampaio para lá, o Lucas fez um jogo que foi justamente a estreia do River na Série D, sob o comando do Roberto Fonseca, a vitória contra a equipe do Águia de Marabá. Só que o ABC foi lá, né? O Roberto Fonseca, também, utilizando da sua influência, convidou o Lucas Sampaio para vir para o ABC, ele acertou a rescisão com o River Atlético Clube do Piauí, e, portanto, contratado também pela equipe do ABC Futebol Clube. Lucas Sampaio já está em Natal, integrado ao elenco do ABC, vai ser confirmado oficialmente aí, nas próximas horas, nos próximos dias, né? É mais um reforço, também, já de prego batido e ponta virada do ABC para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Ele vem para brigar diretamente pela vaga de titular com o Manuel, ali na lateral esquerda, né? Existe aí a probabilidade muito forte de que Romário e Henrique Ávila sejam desligados do elenco, né? O ABC tem a intenção de desligar esses dois laterais esquerdos, portanto, já tinha o Manuel que chegou ali na reta final do Campeonato Potiguar, vai permanecer para a sequência da temporada, e Lucas Sampaio chega agora, também, para brigar por essa titularidade com o Manuel, ali na camisa 620 do ABC, tá? Gostei das duas contratações, principalmente a do Jenison, Lucas Sampaio, né? A exemplo do Jenison também tem um currículo muito bom, até colocar de novo na tela para vocês, né? A gente passou batido aqui, ó, São José do Rio Grande do Sul, onde jogou Série C, São Luís também de Juiz, Sampaio Corrêa do Rio, Confiança em 2021, é um jogador que, principalmente de Série C de Campeonato Brasileiro, ele está acostumado a jogar aí nesses últimos anos. Então, gostei das duas contratações, mais ainda a do Jenison Centroavante, que chega aí para ser esse homem gol do mais querido. E vocês, o que é que vocês acharam dessas duas peças? Deixa aqui nos comentários, dá a opinião de vocês, estou maluco para saber o que é que a Frasqueira está achando com relação a essas duas novas contratações do mais querido, tá? Fica à vontade, deixa aqui nos comentários embaixo, é totalmente livre, você pode deixar o seu comentário, e a gente vai trazer informações do ABC logo, logo, né? Tão logo a gente tenha novidades, a gente está trazendo aqui no canal do RF, tá bom? E não se esqueça, tá, gente? A meta para esse vídeo é 700 likes. Notícia boa merece like, então 700 joinha é a nossa meta. Você que está no final aqui agora e ainda não deixou o like, deixa agora que você vai estar ajudando o crescimento do nosso canal. Valeu, gente! A gente volta em qualquer momento com outras informações do ABCzão. Tchau, tchau!